Olá, de olho na qualidade do leite. Uma operação conjunta do Ministério Público e do Ministério da Agricultura identificou a adulteração do produto no Rio Grande do Sul. Para aumentar o lucro, os fraudadores misturavam água, formal e ureia ao leite. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de lotes de quatro marcas e intensificou a fiscalização em todo o país. Sobre o assunto, vamos conversar com Judi Nóbrega, diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura. Tudo bem, Judi? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, Judi, como o Ministério da Agricultura e o Ministério Público descobriram essa fraude no leite lá no Rio Grande do Sul? Bom, as ações de fiscalização nos estabelecimentos de lácteos, elas se dão rotineiramente. E, através dessas fiscalizações, o Ministério da Agricultura identificou a presença de formol em leite cru, que estava sendo apresentado para adentrar a indústria para as linhas de produção. Então, nesse momento, o Ministério da Agricultura intensificou suas investigações e chegou à conclusão de que efetivamente precisava incluir o Ministério Público porque extrapolava os seus limites de atuação dentro da indústria e nas ações junto ao produtor. Então, vocês já estavam de olho nesse setor há algum tempo? Na realidade é o seguinte, a fiscalização de indústrias de produtos de origem animal ela se dá na rotina e na verificação da produção. E durante esse procedimento de fiscalização é que se identificou esse desvio, elementos que indicavam para o desvio e se intensificou, se buscou maiores elementos para a investigação. Chegando a essa, ao momento em que se integrou as ações com o Ministério Público nós temos um convênio, um acordo de cooperação com o Ministério Público no estado do Rio Grande do Sul e se levou o caso e se incluiu outras ferramentas de fiscalização além de investigação, além da que está disponível para fiscalização sanitária. Como é que é feita essa fiscalização? Como é que vocês conseguiram identificar o problema? Vocês coletaram amostras do leite? Como é que foi isso? A fiscalização nos estabelecimentos de laticínio ela se dá de forma periódica o Ministério da Agricultura trabalha através da fiscalização periódica e no momento da fiscalização é feita verificação dos registros e dos controles executados pela empresa e também é feita a coleta de amostras e verificado toda a indústria de processamento de leite, o HT toda a indústria de laticínio ela tem um laboratório no corpo da indústria e nesse laboratório são processadas amostras de avaliação da qualidade da matéria-prima que vai entrar em processo de produção. Durante a fiscalização o Ministério da Agricultura acompanha verifica essas análises e também coleta amostras e manda para laboratórios seja ele laboratórios oficiais seja ele da rede, do laboratório próprio Ministério da Agricultura, da rede Lanago como laboratórios que são credenciados pelo Ministério da Agricultura para fazer essas análises. E foi aí que se descobriu então que tinha formol e tinha ureia nesse leite? Na verificação lá na indústria se verificou, se conseguiu se verificar a questão do formol a ureia não é uma... a quantificar e verificar a ureia e a presença da ureia ela não é uma prova simples que se faz de plataforma nas análises de laboratório onde foi feita uma análise mais aprofundada foi que se identificou a presença da ureia e se chegou depois nas investigações subsequentes chegou ao conhecimento de que a fraude efetiva era pela adição da ureia e o formol ele foi incidental na fraude porque ele fazia parte da formulação era um componente da ureia que estava sendo usado por isso que se identificou a presença de formol mas a fraude era adição de água para aumentar volume e a tentativa de compensar e corrigir esses parâmetros com a adição da ureia. E é comum esse tipo de fraude aqui no país você adulterar a consistência do leite? Isso é comum? Olha, a fraude no leite ela existe desde que existe leite que existe esse setor que é explorado esse setor existe um programa específico no Ministério da Agricultura voltado para a fiscalização da fraude que é o programa de fiscalização da fraude no leite como é que ele funciona? o ministério nós temos é feito estendido em todo o país é identificado hoje os produtos mais focados mais fiscalizados que são justamente que são mais objetos de fraude é o leite o leite UHT ou o leite pasteurizado e o leite em pó então o programa ele tem vários ele avalia vários aspectos já convivemos com a fraude por adição de soro no leite por exemplo é uma das fraudes o álcool etílico é outra é outra então o programa ele busca a avaliação das possíveis fraudes que possam existir das possíveis tentativas de fraudar e nós temos esse programa ele tem desde 2003 em 2008 ele foi alterado na sua aperfeiçoado digamos assim justamente por quando nós tivemos um episódio tão grave tão que veio de tão tamanha repercussão quanto esse de agora que foi em 2007 finalzinho em 2007 nesse 2008 nós tivemos que foi o chamado Operação Ouro Branco e desde então o Ministério da Agricultura vem trabalhando com coleta de amostras e amostragem em todo o país e fiscalizando e verificando exatamente o que seriam as principais possibilidades de fraude e a fraude ela se dá na maioria das vezes na intenção de aumento de volume do leite seja por adição de água seja por adição de soro então as medidas e as análises são justamente na tentativa e tem sido muito nós temos tido grande êxito nesse programa nós tivemos nós temos uma queda significativa nesses números de fraude mas existe a possibilidade como nos deparamos agora a fiscalização está atenta está buscando mecanismos de coibir mas sempre existe a possibilidade de se desenvolver e fica claro é bom ressaltar que essa é uma fraude fraude sofisticada que não não é fácil efetivamente de pegar porque exige uma análise mais detalhada e análise laboratoriais específicas com equipamentos específicos para você poder identificar bom no caso específico do Rio Grande do Sul qual a origem da fraude onde é que se dava essa alteração na indústria na fazenda durante o transporte do produto o que vocês apuraram então essa é outra inovação na fraude na realidade ela estava ocorrendo durante o transporte do produto então em algum momento entre a coleta do leite no produtor e antes da chegada desse produto na indústria ele estava sendo desviado para locais onde ele era adulterado então era justamente nesse momento de transporte que estava acontecendo essa fraude essa adulteração agora o que acontece com a pessoa que está cometendo essa irregularidade isso é um crime o que acontece com a pessoa é nós temos duas frentes de ação em relação às pessoas que deram causa a esse crime as ações administrativas de política sanitária que elas estão na responsabilidade do Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura já adotou todas as medidas administrativas que vai a autuação da empresa que recebeu e que chegou a processar essa matéria prima que teve a doutoração interdição dos postos de recebimento que foram identificados na participação dessa fraude e na ação que foi desencadeada no último dia 8 foram interditados no momento três postos de resfriamento e coletado a mostra de leite cru em todos esses postos e na ação do Ministério Público essas pessoas vão ser investigadas dentro da ação criminal propriamente dita usando aí toda a nossa base legal porque a adulteração de fraude ele é crime a adulteração de alimento ele é crime e é punido é crime é de onda e é punido com até 8 anos de prisão agora quais são os riscos para a saúde da pessoa que consome esse leite adulterado bom em relação a questão do consumo do leite antes de mais nada eu gostaria de esclarecer de que todas as medidas para uma vez identificado essa fraude e que chegou a ser processado o leite que tinha com essa adulteração foram adotadas no momento e foi retirado do comércio foi feito o recorde de todos os lotes de produtos envolvidos e que se identificou essa adulteração não foi dado publicidade no momento da retirada justamente para não atrapalhar o processo de investigação que estava sendo conduzido mas foi retirado do mercado imediatamente esses lotes então apesar de só agora via tono de ser divulgado quais foram os lotes envolvidos eles foram retirados imediatamente do comércio mesmo assim existe sim a possibilidade desse leite ter sido consumido o Ministério da Saúde ele divulgou nota através da Anvisa ele divulgou uma nota técnica que fala da preocupação e o risco nesse caso ele é atribuído risco de saúde ele é atribuído à presença do formol e não da ureia a ureia é um componente natural obviamente que a fraude é grave e é punida e não é admissível mas a ureia em termos de risco de saúde ela não representa um risco à saúde o problema é o formol o problema é o formol e aí para tranquilizar a população o formol ele era um componente incidental que fazia parte da formulação da ureia e ele está em percentuais muito baixos nós estamos trabalhando na quantificação efetiva da presença do formol nessas amostras de leite que foram coletadas nessa última ação mas é em percentual muito baixo apesar de que o formol ele não é admitido em alimentos em nenhum percentual e daí a importância e a necessidade de todo esse produto ele ser retirado do comércio e se alguém tiver desse produto está divulgado no site da agricultura os lotes e as datas de fabricação se ele estiver em casa não deve consumir mas no percentual e na quantidade que ele estaria sendo transferido ao leite ele entra na categoria de que a nota técnica da Anvisa ele caracteriza como percepção olfativa é realmente muito baixo deixa de ser um risco mas não de risco iminente imediato é necessário um consumo em grande quantidade durante um tempo significativo para efetivamente você ter risco provocado pelas quantidades que estariam sendo transferidas a partir dessa fraude bom você disse que a fraude é difícil de ser identificada mas como é que as pessoas os consumidores de leite como é que a gente pode ficar atento quais são as orientações o que a gente deve observar o consumidor ele é sempre o maior fiscal e aí a gente já informa que nós temos na página da agricultura um serviço de ouvidoria está sempre está aberto para as denúncias porque toda denúncia ele mobiliza o setor de fiscalização para que a gente possa fazer uma fiscalização direcionada então a nossa fiscalização por ser periódica e ter uma ela é baseada de acordo com o risco e com a categoria de estabelecimento o risco que o processo oferece categoria de estabelecimento mas toda vez que o serviço tem uma demanda ele faz uma fiscalização direcionada e a segurança do consumidor primeiro está em buscar produtos que tenham um registro no serviço no serviço oficial mesmo esses produtos a gente nesse caso você vê que a gente tem um produto que tem todo que tem um aparato de fiscalização que tem um sistema de controle da empresa e nós tivemos esse problema esse problema então o consumidor deve além dessa busca de produtos fiscalizados ele atentar para as características próprias organolépticas do produto a questão da aparência do aspecto do odor são informações que podem ajudá-lo e qualquer alteração do que é o aspecto natural a característica organoléptica do produto ele pode fazer informar e fazer denúncia através da ouvidoria do 0800 do Ministério da Agricultura e do 0800 do Ministério da Agricultura é importante para o Ministério da Agricultura que essa denúncia ela venha acompanhada dos dados de produção lote empresa para que a gente possa efetivamente chegar na origem e fazer uma verificação uma veriguação efetiva da denúncia está certo muito obrigada pelas informações e pela sua presença aqui no NBR Entrevista um bom trabalho e até uma próxima oportunidade nós que agradecemos muito obrigada outras informações então na página do Ministério da Agricultura e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa continue aqui na NBR a TV do Governo Federal e a gente se vê